Quando a mente humana se volta para o enigmático visitante interestelar, Tracy Atlas, a crença comum era que o universo já havia esgotado suas surpresas. Discutimos sua massa colossal, sua composição química que sugere uma origem artificial e seu campo magnético que desafia até mesmo a estrela central do nosso sistema. Cada nova investigação revelava algo mais extraordinário que a anterior, mas nada, absolutamente nada, nos preparou para a revelação que começou a circular nas últimas semanas. Uma notícia tão impactante que, se confirmada, redefinirá não apenas a astronomia, mas toda a narrativa da existência humana. A alegação central é que o telescópio espacial James Webb, durante análises térmicas do núcleo do cometa, detectou algo inacreditável. Uma estrutura com padrões geométricos precisos, linhas que se cruzam em ângulos retos e cavidades simétricas que a natureza, por si só, raramente produz. Para todos os efeitos, a imagem evoca a silhueta de uma metrópole. É uma afirmação tão audaciosa que parece extraída de um épico de ficção científica. Afinal, quem conceberia uma cidade oculta no interior de um cometa de 33 bilhões de toneladas? Essa ideia desafia não apenas as leis da física, mas também a lógica mais elementar. No entanto, a narrativa ganha força, impulsionada por supostos vazamentos e por análises de imagens que parecem revelar algo que inequivocamente não deveria estar ali, no coração gélido de um viajante que pode ter cruzado o cosmos por éons até alcançar nosso sistema. É imperativo, portanto, que investiguemos com rigor o que o James Webb realmente observou. Estamos à beira da maior descoberta de todos os tempos? A prova irrefutável de uma tecnologia alienígena, a nossa porta ou a mais elaborada farsa da era espacial, concebida para desviar nossa atenção de uma verdade ainda maior? A resposta não reside nas manchetes sensacionalistas, mas nos dados brutos. É para eles que devemos direcionar nosso olhar, discernindo a ciência genuína da mera especulação. A saga de TR e Atlas transcendeu a simples história de um cometa. Agora, ela se tornou a possibilidade de termos encontrado a primeira relíquia alienígena. E este objeto se aproxima de nós a uma velocidade vertiginosa de mais de 60 mil quilômetros e nímetros segundo. A origem dessa alegação não se baseia em uma única fotografia, como ocorreu com a famosa imagem do rosto em Marte. Ela emerge da convergência de dados de dois instrumentos cruciais do James Webb. A NIRCAM, sua câmera infravermelha de alta resolução, e o MIRI, projetado para medir emissões térmicas. A NIRCAM foi empregada para mapear a superfície do núcleo, penetrando a densa nuvem de gás que o envolve. As imagens iniciais, após um meticuloso processo de filtragem para eliminar o ruído cósmico, começaram a revelar padrões inesperados. Não eram as formas caóticas e irregulares típicas de uma rocha moldada pelas forças do espaço. Eram linhas retas, algumas intersectando-se em ângulos próximos a 90 graus. Além disso, foram identificadas cavidades simétricas, algumas hexagonais, outras retangulares. Quando os analistas conectaram os pontos de maior luminosidade, o desenho resultante assemelhava-se a uma grade, evocando a visão aérea de quarteirões urbanos. Contudo, a geometria por si só poderia ser uma mera coincidência. O verdadeiro impacto surgiu quando esses padrões foram correlacionados com os mapas térmicos gerados pelo MIRI. O núcleo de TR e Atlas não exibia uma emissão de calor uniforme, como seria de se esperar de um corpo celeste inerte. Em vez disso, foram detectados pontos quentes, pulsos de calor infravermelho emanando precisamente dos cruzamentos dessas linhas geométricas. Isso não parecia ser um processo natural de dissipação, parecia atividade. É como adentrar uma estrutura aparentemente abandonada e notar luzes acesas em compartimentos específicos, sugerindo que, embora a fachada esteja inerte, algo em seu interior ainda pulsa com energia. Para completar esse quadro intrigante, análises de radiofrequência revelaram a existência de regiões ocas no núcleo, áreas onde a densidade se aproxima de zero, circundadas por blocos de densidade significativamente maior. Os defensores dessa teoria argumentam que tais formações poderiam ser compartimentos internos, projetados para proteger algo da radiação cósmica e dos impactos espaciais, estruturas que, até onde nossa compreensão da natureza alcança, não são construídas espontaneamente. O cenário, portanto, parece se consolidar. Linhas geométricas, fontes de calor localizadas e compartimentos internos. Juntas, essas evidências apontam para algo que se assemelha a uma megaestrutura de origem artificial. Não é de surpreender que uma parcela da comunidade científica tenha mergulhado em um estado de crise silenciosa. Os dados são inegáveis, mas sua interpretação é de uma magnitude avassaladora. Diante de anomalias tão radicais, a primeira reação da ciência não é a celebração, mas a desconfiança. Antes de reescrever os fundamentos da vida no universo, é imperativo esgotar todas as possibilidades de falhas instrumentais ou interpretações errôneas. E, curiosamente, as hipóteses alternativas são tão cativantes quanto a teoria de uma cidade alienígena. A primeira questão reside na geometria. A natureza, ao contrário do que muitos podem pensar, manifesta uma profunda predileção pela simetria. Basta recordar a intrincada beleza dos flocos de neve, com sua estrutura hexagonal perfeita, ou dos cristais de pirita, que formam cubos quase impecáveis de maneira natural. A hipótese cética sugere que o que observamos não é arquitetura, mas cristalografia em uma escala monumental. O núcleo de TR e Atlas, originário de um sistema com uma química singular, poderia ser um imenso cristal ou um aglomerado de cristais que se fraturou em linhas retas, criando a ilusão de uma grade urbana. E os pontos quentes também poderiam ser explicados por essa estrutura. Diferentes faces de um cristal, ou concentrações de minerais metálicos, absorvem e reemitem calor de maneiras específicas. O que se assemelha a cruzamentos de ruas iluminadas seriam, na verdade, junções cristalinas irradiando calor. Não reatores, mas radiadores naturais. E as cavidades internas? Essa talvez seja a pista mais convincente de que ainda estamos lidando com um cometa. Se você também deseja continuar explorando os segredos ocultos do cosmos e desvendar comigo o que mais o universo pode estar guardando, inscreva-se agora no canal Universo Alheio, pois a próxima revelação pode ser ainda mais surpreendente, e você não vai querer ficar de fora. Não perca essa oportunidade.